Boca Batu, ABCs, Barreira Produções, Daniel, Pedro e Galhão, Barreira Noel, toca aqui a cada birra! Eu quero que tu me leva, no país de favela da praia! Eu quero que tu me leva, no país de favela da praia! Com mais um pentel certo, sentimento de amor Comprovisso é pra minha parte, pra não já te confondo? Pois é, né? Eu vou que tu me leva, no canal, pra não ser bom! Sem medo de dar-lá pra mim, eu pedi quebra você... Com mais um pentel certo, sentimento de amor Comprovisso é pra minha parte, pra não já te confondo? Cê quer sair por favor? A minha cara já tem que você duvido Que eu sou um cara de maçã do meu trabalho De maçã do meu trabalho Sem pegaria o meu corpo A minha cara já tem que você duvido Que eu sou um cara de maçã do meu trabalho De maçã do meu trabalho Quem tá na putarela bate a mão É porque minha alma em show, na verdade Que eu sou um cara punir A minha cara já tem que você duvido Que eu sou um cara que eu sou um cara de maçã Seu roupa para minhaỏa Se você duvidade na maçã do meu trabalho De maçã do meu trabalho Sem pegaria a maçã do meu trabalho Nos 8912 mantém-se Que eu sou um cara de maçã do meu trabalho Com os trevas em pedaixa Quem está na terapia vai chamar ele ouve o tio Empurra! O que é isso? 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 É ruim! É ruim! É ruim! É ruim! Joga a mãozinha pra cima! Bate na poma da pô! Bate na poma da pô! Bate na poma da 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 p